Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue 3404-3700. Mais comodidades pela internet. No ginásio Domingos de Felices chegou ao seu final a Copa de Futsal, organizado pela Liga Desportiva de Limeira. Foi decidida a primeira divisão entre CME Iracemápolis e Brutus de Limeira. O primeiro lance de perigo foi a favor do CME Iracemápolis. Jogada da esquerda, bola arrumada para Júlio e bateu forte na bola. Pegou na defesa e no goleiro China do Brutus. Dois minutos depois saiu o gol do time do Brutus. China foi para a linha, bateu de longe, de bico. Após escanteio, fez um golaço. 1 a 0 Brutus. Boa trama do ataque do CME, um belo tiro do atacante Júlio. E no rebote, Felipe bateu forte para o gol. China caiu com o bola e tudo para dentro do seu gol. 1 a 1 no placar. Novamente a dupla de ataque do CME voltou a funcionar. Júlio deu de bandeja o gol para Felipe. CME na frente, 2 a 1. 1 a 1 no placar. Vários prêmios foram sorteados para os torcedores das duas equipes. Bola chutada por Dieguinho. Luquinha aproveitou e na sequência do lance foi com o bola e tudo para dentro do gol. Empate de novo, 2 a 2. Final de primeiro tempo, a coisa ficou igual. 2 a 2 em jogo, disputado palmo a palmo pelas duas equipes. Aqui o momento em que foram sorteados os brindes para as torcidas. Promoção da Liga Desportiva de Limeira. De volta para o segundo tempo, o goleiro Fábio, que foi para a linha, acertou um belo chute e fez um lindo gol. Jander, que houver entrado no lugar de China, acabou tomando esse gol. CME na frente de novo, 3 a 2. Bola rolada para Nego e o belo chute de Dieguinho, que fez de novo. Jogo novamente empatado, 3 a 3 agora. Ramílio do CME balançou a rede, fez ginga para lá e para cá, fulminou para o fundo do gol dos brutos. Era o quarto do CME. Vale a pena ver essa jogada. Veja o que fez o jogador Júlio do CME. Já nos acréscimos da partida, um golaço. Um belo chute e a vitória do CME a Iracemápolis por 5 a 3. Aí o grito dos jogadores e da torcida, é campeão, é campeão. Assim ficou definido mais de um campeonato da Liga Desportiva de Limeira. E novamente Limeira perdeu para Iracemápolis. No Amador, Seringueira Cael e no Futsal CME. O futebol de Limeira está em baixa esse ano. Terceiro lugar, ficou de bom tamanho. O que faltou para o seu time ser campeão? Na verdade ficou de bom tamanho, mas o que faltou para a nossa equipe foi um pouquinho de tranquilidade na semifinal. Acho que o jogo decisivo, a rivalidade contra o time do brutos, que é bem intensa. Faltou um pouquinho de tranquilidade no final para a gente levar para a prorrogação, pensar certinho o que ia voltar a fazer e tentar a classificação. Mas como não deu, o terceiro lugar ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho esse vice-campeonato? É, ficou, porque pelo que a gente começou no campeonato, começamos mal, faltamos algumas peças nossas aí. Tomamos 11 do vulcão no começo, brigamos, quase caímos. E no final tivemos a superação de estar aqui, participando da final. E hoje infelizmente não deu a sorte que a gente teve contra a 2S. Jogamos bem contra a 2S e tal, e a sorte estava do nosso lado hoje, não estava. Jogamos bem, mas a sorte não estava do nosso lado hoje. Foi um jogo igual, né? É, foi um jogo igual, as duas equipes é boa, as duas equipes têm a sua qualidade. E infelizmente hoje não deu, não saímos com a vitória hoje. Mas o grupo nosso está de parabéns, é um time que já fez há muito tempo juntos aí. E ganhamos o ano passado, esse ano não deu, esse ano ficamos em vice. E é isso aí. E na sequência fomos para a premiação. Ardilheiro Caio Firmino, com 13 gols, recebeu o seu troféu e a sua medalha. O CME Iracemápolis esteve na condição de campeão e foi o que menos gols sofreu. 25 na competição toda. Ao final de tudo, tivemos o terceiro lugar, H2S2, que ficou com o seu troféu de medalhas, como vice-campeão Brutus, com o troféu e medalhas, e o campeão também de Iracemápolis, troféu e medalhas. Satisfeita? Satisfeita, foi feito um bom trabalho. Fizemos a nossa parte, ganhamos o H2S, que era o grande favorito. Infelizmente hoje não deu, mas valeu a pena. Os meninos jogaram bem. O time de Iracemápolis foi melhor e mereceu o título. Júlio, essa medalha no peito e o troféu de campeão. Iracemápolis está levando tudo, está ganhando tudo em Limeira? É, a gente fica feliz de ser campeão aqui, pela primeira vez que eu disputo o campeonato, pela primeira divisão. Invicto, agradecer toda a equipe que colaborou e a torcida que veio de Iracemápolis aqui para torcer para a gente. Agora esse troféu vai ficar guardado na memória, com certeza. Com certeza, todo título é importante na vida de cada um, né? E esse não deixa de ser com gostinho a mais, né? Invicto, sem perder para ninguém. Sabemos das limitações que nós temos, mas temos o futebol nosso, que é forte, tanto do campo quanto da quadra, né? Haja visto que conseguimos aí dois títulos, tanto do campeonato amador de Limeira, quanto agora do campeonato de salão, também da cidade de Limeira. Fortíssimo campeonato. Eu acho que a secretaria, junto com a liga de Limeira, estão de parabéns pelo trabalho. Excelente campeonato, muito competitivo. A vontade da rapaziada aí que foi demonstrada hoje, falta até palavras, né? Para elogiar, mas é por aí o caminho, né? Muita vontade, muita determinação do pessoal. Noite do Fado no Manjá do Marquês. Cadápio variado com as delícias de Portugal. Completa carta de vinho e belíssimo repertório de Fado verdadeiramente lusitano.